Música Nunca saído estou, mas procuro o Senhor Ter-lhe a voz que eu aprendi ouvir Na fornosa manhã ou à noite ao dormir Haverá paz no vale para amanhã Haverá paz no vale para amanhã Eu sei, haverá paz no vale para amanhã Em a sombra da noite aliverei Haverá paz no vale para amanhã Quando o sol surgiu no horizonte além E mostrar todo o vale em fundo Eu ali quero estar Muito alegre a cantar Na presença do bem do Senhor Haverá paz no vale para amanhã Eu sei, 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 haverá paz no vale para amanhã Obrigado.